Olá galera, beleza? Eu sou Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada, é o seguinte mano, em meia correria, eu arrematei um veículo certo, o qual eu vou tá mostrando pra vocês como foi o arremate, tava levando minha filha pra escola, peguei um outro aparelho ali, ainda bem que eu tava com esse daqui pra gravar, e aí eu consegui gravar arrematando pra vocês, certo? Ó, o carro é esse daqui, antes, mano, eu não consegui gravar direito, então, antes do vídeo finalizar, vou pegar e mostrar algumas fotos aqui pra vocês, ainda bem que o carro ainda não saiu aqui do sistema, porque normalmente a Sodré, né, alguns dias depois ela já tira do sistema, como esse carro eu arrematei na sexta-feira, né, o carro foi pago na segunda, aí caiu o pagamento na terça, eu arrematei pra retirar hoje, que é quinta-feira, então provavelmente, já já ele vai sair do sistema, eu não vou conseguir depois acessar as fotos, beleza? Então é o seguinte, antes do vídeo começar, quero tá falando pra vocês, rapaziada, que a gente tá com uma ação, mano, clica e participa, é só vocês irem no link que tá aqui na descrição, certo? Se você tá, mano, com o celular quebrado, que nem tava o meu, né, comprei esse daqui agora, ou até mesmo, né, querendo 5 mil reais, mano, é apenas 3 centavos pra você participar, então corre lá, clica no link depois e já faz sua pezinha. Então, rapaziada, entrando no vídeo, certo, você clica aqui, ó, em mais, vocês vêm aqui e clica no linkzinho, puxou? Vai abrir aí o navegador de vocês, abrindo o navegador você já tá direto aí, mano, aí, ó, iPhone 15 Pro Max ou 5 mil na sua conta, é só vocês irem lá e garantir a quantidade de bilhete que vocês quiserem, boa sorte. Sim, vou postar aqui pra vocês o momento que a gente arrematou e depois eu mostro foto por foto pra vocês verem como foi correria. Rapaziada, a correria tá aqui a mil, hein, ó, tô aqui com o celular, o outro aqui acompanhando ao vivo, certo? O parceiro mandou ir até 12, nunca sai no valor que a gente quer, mano. Agora mesmo tava 9 mil na hora que ele falou pra mim entrar nesse carro aqui, vamos dar uma olhadinha. Lembrando, galera, se eu arrematar é pra um amigo meu, mano, eu sempre falo isso porque o pessoal, falou, ai, você pagou caro, ai, não sei o quê, o parceiro mandou ir até 12 mil nesse carro aqui, é um paro atractivo 2016. Se sair, tá bom, porque é o carro, né, 2016, ele tá no pátio de Montemor, certo? Vambora, tá chegando o lance dele na hora que for aqui, ó lá, já tá, já tá em 12. Então, como ele falou 12 com bônus, eu vou colocar 12,5, certo? É 12,5 é o nosso, é o nosso lance, certo? Deu uma travada, mas vambora. Aí, ó, vamos ver se a gente vai conseguir arrematar. Ele é o lote 208 e agora tá no lote 200, faltou 8 lotes. Vicão esse Jesse aí, ó, cê tá doido. Deixa eu colocar aqui no ao vivo. 22, tá inteiro o carro, hein? Olha que carro bonito, olha o motorzão dele. Mostra, mostra lá, mano. Vai, olha lá nessa aqui, volta, volta, volta. Deixa eu colocar aqui, aí cê liga pro meu pai aí. Eita, eu achei que ia vender e subiu bastante, ó, 23 já. Na porta da escola da minha filha, rapaziada, acompanhando aqui. Deixa eu ver o que eu vou lá pra ele. Aí, pode ligar pra ele depois. Na hora que ele iniciar aqui, eu volto, rapaziada. Rapaziada, é o próximo lote, hein? Vambora. Autorizou ir até 14. Vai meter a bucha. O duro, rapaziada. Vai, bate o martelo, parceiro. Bate o martelo, boa. Pra cima. Mais um lotezinho arrematado. Na porta da escola, né? Meu filho tá aqui, ó. Tchau, filha. Vambora. Mais uma aquisição. Cita doido. Olha as fotinhas dele aí, ó. 2016, rapaziada. Carro é novo. Tem direção hidráulica. Tem ar-condicionado, parece. O carrinho tá completinho, mas... Estourou a kit airbag, mas... Pelo preço. Carro em 2016. E aí, o que vocês acharam da compra? Foi só pra complementar o vídeo do Civic, certo? Galera, vamos lá. Aí, ó. Palhuzão. Atrativo 1.0. 2016, 16. Esse carro aqui. Que o cabarada meu comprou, certo? Eu arrematei pra ele, na verdade, né? Então, já entra no cadastro dele. Já faço o arremate. Aí, ó. Tá precisando do capu, de um para-choque. Talvez de um painelzinho frontal. Esse para-lama. Kitzinho de radiador. Com certeza, zoou. Né? Mas, aparentemente, o carro é filé, mano. Você olhando assim, ó. Que não dá pra ver, né? O carro, né? Foto é complicado. Mas, aparentemente, é filé ao carro. Foto do motor pra vocês verem como que tá, ó. Estourou o kit airbag. Mas, esse carro, rapaziada, arrematador por 13. Vai pagar aí os seus 16 mil, mais ou menos, com as taxas. Esse carro 2016. Não vai gastar muito pra montar. Né? Os bancos tá até legal. Tem step. Aí, ó. Não vai gastar muito pra montar esse carro, não. Creio eu aí que uns 2,5 de mão de obra. Avaliando, assim, questão de ciborgue. E pintar quatro peças. Mais ou menos uns 2,5. Aí, você vai comprar um capô, um para-choque, dois farol e um para-lama. Aí, tem kit de radiador. Normalmente, estoura um coxinho. Vamos calcular aí uns 6. Esse carro aqui. 16,6, né? 22. Com a documentação, uns 23. O preço tá ótimo. Pelo menos no meu campo de visão. A menos que tenha alguma surpresa, né? Então, é isso, rapaziada. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou, né? Da compra, do preço. Vocês viram aí arrematando. E agora tá vendo aqui as fotos. O que vocês acharam dessa compra aí? Comente aí pra mim saber. E depois tem vídeo da retirada, né? Tem vídeo mostrando o carro aí pra vocês. Parceiro, pra vocês verem como às vezes é correria, certo? Olha lá, ó. Minha filha tá indo agora lá pra escola, né? Tô na porta da escola dando lance e arrematando. Você tá doido? Agora tem que fazer ir atrás de documentação. Então, fortalece o trampo, mano. Eu tava desenrolando os trampos lá do Civic. Mas, né? Tem que levar pra mecânica e teve que agendar. Então, como não teve tempo ainda, né? O Civic tá lá. Só aguardando a hora pra levar ele, certo? E vocês viram como que é correria? Tô na porta da escola arrematando o carro. Agora tem que ir atrás de documentação. Então, fortalece o trampo. Fortalece o canal, certo? Já deixa aquele like. Já deixa um comentário. Comenta o que você está achando aí desse conteúdo, certo? Tamo junto, galera. Não esqueçam, não deixa de participar, hein? Clica no link que tá aqui na descrição pra você concorrer ao sorteio que a gente tá fazendo aqui no canal. Que é um iPhone 15 Pro Max ou 5 mil na sua conta, né? Se tá precisando de um celular novo ou realizar o som de ter esse celular, até mesmo 5 mil na sua conta, não perde tempo não. Só ir aqui no link da descrição, certo? E participar. Tamo junto. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí